Depois de uma vitória em derby, nada mais justo do que uma grande comemoração para aproveitar o bom momento vivido pela equipe. José, vem cá, fala pra mim, qual o sentimento de vencer, primeiro de vencer, depois de fazer um gol nesse clássico e depois de me garantir mais um bicho? Acabou, acabou, valeu! Então a gente fica muito feliz, como a gente tem dito, todo pós-jogo nosso é celebrar, é comemorar o dia de hoje, a partir de amanhã na nossa representação pela manhã, já visualizar o próximo adversário que já é na terça-feira, não dá nem tempo de recuperar. Mas como alertou o Louser, o pensamento agora já é total na Chapecoense. Com pouquíssimo tempo de descanso, o Bugri volta a campo hoje contra a equipe catarinense fora de casa. Abrindo a vigésima sétima rodada, o Guarani pode assumir provisoriamente a vice-liderança da Série B em caso de triunfo na Arena Condá. Atualmente na sexta colocação, a equipe de Louser tem apenas dois pontos a menos que o esporte atual segundo colocado da competição. Então por isso que a gente trabalha muito diariamente para que a gente possa ser uma equipe que se impõe em cima do oponente, independente de jogar num brinco de ouro ou fora de casa. Então a nossa estratégia vai ser justamente essa, a gente recuperar esses atletas, criar a melhor estratégia para que a gente possa lá em Chapecó saber neutralizar os pontos fortes do adversário, mas quando tiver a bola não perder esse ímpeto ofensivo, porque é isso que é a identidade desse grupo, é a identidade desse clube também. O torcedor gosta de ver os seus atletas buscando o resultado de vitória do início ao fim, se impondo em cima do adversário. Sem nenhum desfalque por suspensão, existe a possibilidade de Humberto Louser repetir a escalação utilizada no derby do último sábado. Mas para isso o treinador ainda aguarda os resultados dos testes que possam indicar um certo desgaste físico em algumas peças do elenco. Caso nenhum imprevisto aconteça, o Bugri vai a campo com Pegorari no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike na defesa, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho no meio campo e fechando o ataque, Bruno José, João Vítor e Dereck. Como opção no banco de reservas, Louser vai ter pela primeira vez o atacante Iago Telles. Apresentado na tarde de ontem, o jogador em CSA já viajou com a delegação e está à disposição do treinador. Eu vim de bons jogos, de grandes lances, momentos no CSA e vim para cá nesse momento. É bom porque já estou apto para jogar, já estava treinando, então é bom segurar o chave. Ao lado de Iago, o Bugri também apresentou o outro atacante, Gustavo França. Com sete gols pelo Figueirense na atual temporada, o atleta chega motivado ao brinco de ouro, mas ainda vai precisar aguardar mais um pouco antes de estrear com a camisa alviverde. Eu também estava acompanhando o derby, já vi o quanto esse grupo tem esse desejo de vencer, o quanto esse grupo quer realmente subir, então eu fico feliz de fazer parte. Falando um pouco sobre a minha temporada que eu fiz no Figueirense, infelizmente a gente não conseguiu o objetivo principal, que era o acesso, mas eu consegui ser efetivo ali, fazendo gols, ajudando minha equipe com assistência, criando jogadas. Então eu venho com esse mesmo desejo de ajudar o Guarani, ajudar meus companheiros, então eu sou mais um guerreiro aí que vou estar procurando ajudar o Guarani e os meus companheiros também. Também presente durante a coletiva, o executivo de futebol, Lucas Drubes, que comentou sobre a possibilidade de renovação contratual com o Gustavo França em caso de metas atingidas. Num primeiro momento, não envolve valores, envolve sim uma possibilidade de compra de mais um percentual dos direitos econômicos dele, caso o Guarani e o Gustavo atinjam algumas metas de performance. O executivo também falou que o principal reforço do Guarani na última janela de transferências foi manter a base da equipe para o restante da temporada. É sempre bom lembrar, sempre bom frisar, o nosso maior reforço foi a manutenção do nosso elenco, que a gente fez uma avaliação prévia positiva e com o trabalho da comissão técnica potencializou ainda mais o que esses atletas tinham de bom. Então, conseguimos não perder nesse momento de janela e não vai sair ninguém mais até o fim do ano. Já em Chapecó, o Bugre entra em campo às nove e meia da noite, na Arena Condá brigando por uma vaga no G4 da Série B. Bom, é o seguinte, o Humberto Louser optou em levar o time inteiro do derby para Chapecó. É uma situação em que tinha que fazer o exame do CK, mas não daria tempo de sair o resultado. O Guarani se reapresentou no domingo, jogou no sábado, mas não daria tempo. Então, o que o Humberto Louser fez? Levou todo mundo para Chapecó e o exame será feito lá. Se tiver algum jogador que, pelo departamento de fisiologia, não for recomendável colocá-lo em campo, assim que procede a coisa, às vezes o jogador tem que ser afastado de um jogo, porque, se insistir com ele, pode lesioná-lo. Aí ele vai utilizar uma peça de reposição. Por exemplo, o Iago Teles viajou com a delegação. Não é o caso do Gustavo França. O problema do França é documentação. Não está pronta a documentação. Então, ele ficou em Campinas. Mas vamos debater e analisar o time do Guarani, que provavelmente será o mesmo que começou o derby vitória 1x0 contra a Ponte Preta. O Batista, eu quero dar relevo a uma situação que eu tenho muito respeito, e falarei isso à tarde e durante a transmissão esportiva. O Glegar vai estar comigo nos comentários. Eu tenho muito respeito pelo trabalho do Claudinei Oliveira. Eu acho que ele é um treinador que conhece muito de futebol. E ele chegou para resgatar a Chapecoense, que está lá com o mesmo número de pontos do Sampaio Correia, que é o 17º, que abre a zona do rebaixamento. Só que nos últimos três jogos foram dois empates em 0x0 e uma vitória. Então, é o Guarani que está muito bem. Vai estar bem escalado. Está moralmente com uma baita de uma moral. Tem time para chegar lá e ganhar o jogo. Mas tomem cuidado. Porque agora, a nossa área, que vai ao ar todos os dias, às 11h30 da manhã pela Rádio Bandeirantes, ele é um termômetro. Pessoal muito empolgado. Não, porque a Chape está desfalcada, nem o Nazário vai jogar. Cuidado, gente. Cuidado. A mobilização... Eu estou falando isso desde o final do jogo do Débora. Desde ontem. A mobilização que foi feita contra a Ponte, ela tem que ser feita em todos os jogos, se o Guarani quiser subir. Então, essa partida vai ser uma pedreira gigante. Agora, time por time, momento por momento, o Guarani está melhor. Está muito forte. Entrosado com moral. As coisas estão encaixadas. Agora, não pensem que o Guarani vai chegar lá e vai atropelar. Não vai. O jogo vai ser muito complicado. Mas, mesmo assim, Batista, eu acredito numa vitória bugrina. É, você, Gleger, tem apontado exatamente essa questão. Todas as vezes que o Guarani esteve próximo de entrar ou foi entrar no G4, acabou refugando. E você tem apontado que é uma questão emocional. Agora, foi feita alguma coisa? Você tem conhecimento de... O Guarani trabalhou. Porque, na parte física e técnica, é inegável, né? Está bem. Que o Guarani está bem. Mas, essa parte emocional que no futebol conta muito. Aliás, você que jogou durante 20 anos, né? Foi um dos grandes goleiros produzidos nesse país. Sabe mais do que todos nós juntos. Que a parte emocional conta muito. Ela faz ganhar, faz perder. Ah, mas é só a parte emocional? Claro que não, né? Mas ajuda. Você tem que ter a parte física, tem que ter a parte técnica, tem que ter a parte tática, que aí entra o treinador. Mas, a parte física faz uma diferença imensa. É a parte emocional. Exatamente. Eu acabei de falar isso agora, na Rádio Bandeirantes, aí, na nossa área, lá com o CH. Que todas as vezes que precisou, esse peso, né? Essa responsabilidade do Guarani entrar no G4. Acho que foram três oportunidades, o Guarani tropeçou. E, assim, uma que, nossa, foi visível. Que foi contra o Ituano, por exemplo. Estava ganhando o jogo. Primeiro tempo jogando muito bem. De repente, no segundo tempo. Estava entrando no G4. E aí, no segundo tempo, não conseguiu manter o mesmo nível. Tomou o gol de empate. E acabou deixando de entrar no G4. Ô, Batista, é claro que o mais importante da competição é você, na última rodada, terminar dentro do G4. Isso é fato. Mas, você frequentar, você tá lá dentro, você trazer a confiança, você trazer o torcedor, né? Os adversários já começam a olhar de um outro jeito pra você. Isso é importante nessa competição. Agora, não pode deixar vacilar. Pô, se o Guarani vence o jogo hoje, ele vira vice-líder. Dorme na vice-liderança. Então, assim, dependendo do que vai acontecer, mas você tem que estar. Você tem que estar. Ele tem que gostar de estar dentro do G4. E o Guarani tem nome pra isso. Tem camisa, tem torcida e tem time. E o emocional, sem dúvida nenhuma, o Humberto é um cara inteligente, tá? Ele deve estar falando isso a mesma coisa na pré-eleção. Pô, já tivemos oportunidade de entrar, né? E as coisas não aconteceram. Então, a gente sabe que aquele não é o caminho. O caminho é por aqui, ó. Mostrar pros caras como é que funciona. Na bola, eu não tenho dúvida. Concordo com o CH. O Claudinei deu uma ajeitada no time. Mas o Guarani, meu, ganhou o derby. Tá bem. Tá com o mesmo número de pontos do quarto colocado. Se vencer, vai na vice-liderança. Então, esse peso do time que tá melhor colocado na tabela, ele tá vivendo o melhor momento, ele tem que ser exercido dentro do campo. E outro detalhe importante, esse negócio do CK e não sei o quê. Cara, pô, o jogo foi sábado. Sábado terminou que hora o jogo? Oito horas da noite? Oito e meia da noite? Terminou. Pô, nós estamos falando de terça-feira, nove e meia da noite. Então, foi domingo o dia inteiro, segundo o dia inteiro, e terça o dia inteiro pra recuperar os caras. Então, dá tempo sim, tá? Dá tempo sim de estar com o time completo, força máxima pra ganhar da Chapecoense, e entrar de vez no G4, e aí sim começar a ver a competição de uma forma diferente. Precisa chamar a responsabilidade. E nesse momento, é os caras mais velhos, pô. Os jogadores mais experientes. Ó, momento ruim, ó, calma, bola no chão, vamos com calma. Na bola tem condição de vencer o jogo. E eu acho que o Guarani vai ganhar da Chapecoense. Vamos dar uma olhada nessa classificação da Série B, e isso que o Greger falou, né, que o Guarani pode assumir a vice-liderança. Olha aí, Vitória Esporte, Novo Horizonte e Noé Criciúma. Todos estão aí no G4. Mas, veja, o Criciúma tem o mesmo número de pontos do Juventude e do Guarani. No critério de desempate, Juventude, Criciúma e Juventude têm 13 vitórias, Guarani 12. E aí, lá no saldo, o Criciúma tá na frente dos dois concorrentes. Então, o Guarani ganhando, ele vai a 47, passa o esporte e fica na vice-liderança. Claro que os concorrentes ainda vão jogar. Mas é assim, ó, os concorrentes vão jogar somente no final de semana, sábado e domingo. Então, se o Guarani ganhar hoje, ele passa quase que a semana inteira na vice-liderança. Ah, o que muda isso no caso de acesso? Não muda absolutamente nada. Mas, na parte emocional, é muito importante. Vai ficar uma semana dentro do G4 e na vice-liderança. E quem que não quer? Pega aí os 20 times aí. Todo mundo quer estar no G4. Todo mundo. Ah, tá com jogo a menos. Não interessa quantos jogos tá a menos. Não interessa. Tá dentro do G4 e ponto final. Olha, preste atenção, hein, porque essa reta final vai ser de arrepiar. Atlético Goianiense. Tá chegando. Olho no Atlético Goianiense. Vira a página. Tem um outro aqui que tem que ficar de olho nele também. Que é o Ceará. Olha lá, o Ceará é décimo colocado. 38, mas tem time. Mudou de novo de treinador, né? O Gordiola ganhou a mala e aí... Wagner Mancini. Wagner Mancini assumiu o Ceará. Então, o Ceará pode chegar também. Então, eu tenho a impressão, né, de que pelo menos duas trocas no G4 vão acontecer. O Ceará é difícil, hein, Batista? Imagine que ele tem que fazer nove vitórias pra estar no bolo do acesso. É muita coisa pelo menos de jogos que tem. Mas tem time. Mas tem time. Não há dúvida, mas a situação do Ceará é bem complicada. Mas pode acontecer. Bem, a ponte é a décima quarta colocada. Está a um ponto atrás do Ituano, que é o décimo terceiro. Olha aqui a Chape, ó. Que é a adversária hoje do Guarani. Décima quinta colocada, 27. Virando a página, vamos lá. Pra onde que nós vamos? Tacho do capeta. Pessoal nadando lá dentro. Olha lá, Sampaio Correia abrindo o tacho. 27. Tombense, 22. Londrina, 20. Alguma chance. E o ABC, esse realmente já está na pedra. Está no mármore. Argel Fux. É, vai ser difícil, hein? É o novo técnico do ABC. Argel Fux. Eu fico imaginando o que ele... Qual que é o convencimento pra você contratar? Boa. Não existe argumentação. Se eu ficar com você aqui, tentando olhar todos os copos meio cheios, o que ele vai fazer lá no ABC? Não dá pra entender, cara. Olha só pra você ver. Se você pegar o Tombense ali, do Tombense pra baixo. Do Tombense, vai, que tem 22. Incluindo. Pro primeiro fora, que tem 31, né? É isso? É, exato. Pô, são nove pontos, cara. Eu acho que... Olha lá. Não, 27, né? 27, é. 27. 31 tem a ponte. Isso. Então são cinco, pô. Cinco pontos aí já... Mas assim, eu não sei não. Eu acho que esses três aí já... Matematicamente dá, né? Não, dá, mas não sei não. O Argel tem que fazer, em 13 jogos, 10 vitórias. Tranquila? Quanto? A missão de 10? Como é que é? Em 13 jogos tem que fazer 10 vitórias. Pode descartar 3 ainda. Quantas vitórias tem o ABC? Volta lá no tacho lá. Tem duas vitórias. Tem duas vitórias. Aí tem que... É, não é. Desculpa. Tem que fazer 10. Argel. Até agora ele fez duas. Aí tem que fazer 10. Fica burro e fã de falando do ABC. Pô, em 23 jogos... Não escapa. Em 26... Não, o ABC já foi, Sagar. O ABC e Londrina, pra mim, com todo respeito ao Londrina, hein? Tem uma baita estrutura. Já foi. E Tom Benzzi também. Tom Benzzi já tá com o pezinho, ó. É, acho, acho que só resta uma vaga. Aí eu também acho. É, uma vaga apenas pra... Aí eu também tô contigo mesmo. Finalizar o tacho. Ó, já diria Pepe Guardiola. Como? Então, você perde um campeonato nas oito primeiras rodadas. E você ganha um campeonato nas oito últimas. Vamos acompanhar. Perde nas primeiras oito e ganha nas últimas oito. A partir da trigésima... Isso vale pro rebaixamento também ou não? Pra tudo, Batista. Pra tudo. Se você começa o campeonato nas oito só tomando piaba e se arrebentando, você acha que você vai corrigir o time nas oito últimas? Esquece. Mas, vamos aguardar.